O Lula era o grande símbolo, mas na verdade quem governava, pelo menos aparentemente, era o José de Seu na política e o Paloccio na economia. Dizia até que o José de Seu era o primeiro-ministro, que o Lula gostava muito de aparecer, mas não botava a mão na massa. Quando ele perdeu esses dois suportes, o Paloccio depois por causa daquela crise do Caseiro e da República de Ribeirão Preto no Brasil, o Lula ficou sozinho no governo e aí começou a aparecer ele como figura principal. E aí todo mundo viu que ele não era apenas um símbolo, ele era um sujeito que botava a mão na massa mesmo, trabalhava. E ao mesmo tempo ele deu uma sorte incrível que os primeiros sintomas de que o Bolsa Família estava dando certo começaram a surgir também. E a partir daí ele descobriu que o Bolsa Família era uma grande fonte de votos, fonte eleitoral, de poder eleitoral. E aí E aí E aí